Boa noite, está começando o Câmara Entrevista. Os convidados de hoje são os escoteiros Laura Girardi Colete e Gustavo Canale Seben, que participaram do Jambore Mundial no Japão. Eles vão nos contar um pouquinho mais sobre esse evento. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Boa noite. Bom, para começarmos, o que é o Jambore Mundial? Bom, o Jambore é um evento mundial que reúne escoteiros do mundo inteiro. Esse foi o 23º que aconteceu em Yamaguchi, no Japão, e reuniu cerca de 30 mil escoteiros. De 152 nacionalidades diferentes. Quem criou o evento? O primeiro evento realizado foi em 1907, no dia 22 de fevereiro, realizado por Baden Powell, o criador do movimento escoteiro, na ilha de Bronsi. E quem participa desse evento? É por convite? É por uma seleção? Então, nesse evento quem participa são escoteiros, voluntários, é isso, que têm vontade de participar. É só realizar a inscrição e indicar de que ramo do movimento você pertence. É dividido por idades. Jovens participam de 14 a 17 anos e depois vêm os estafes, que, como ela falou, são pessoas que trabalham voluntariamente no evento. E como vocês se organizaram para ir até lá? Quem bancou os custos? Os custos a gente mesmo, a gente organizou, a gente foi atrás de uma agência para ajudar nós a fazer os vistos e quem paga mesmo são nós. A gente não tem ajuda de ninguém, a gente pode, às vezes, realizar alguma rifa, venda de pizzas, que a gente faz, às vezes, para conseguir o dinheiro para viajar. E como foi a recepção lá? Bom, primeiramente, nós chegamos em Tóquio para fazer alguns dias de turismo e a primeira impressão foi um pouco diferente, porque o Japão tem uma cultura extremamente diferente da nossa, uma cultura ímpar. Então, a primeira impressão foi um pouco difícil. Nossa, que extremamente diferente, né? Eu nunca vou me adaptar aqui. Mas depois não, depois a gente acabou se encantando muito com a cidade, com o país. E lá no Jambor, então, em Amaguchi, quando nós chegamos no campo, a recepção foi excelente, todos os coteiros estavam extremamente preparados para recepcionar todos os convidados. Então, foi muito legal. Quantos dias o evento durou? Foram 10 dias acampando. E a gente, eu acho que é importante ressaltar que dentro do Jambor, todo mundo, mesmo não se conhecendo, todo mundo se trata igual. Tu cumprimenta, tu pede, geralmente todo mundo quer saber de onde você mora, de onde nasceu. E isso é bem tranquilo lá dentro, todo mundo conversa, porque todo mundo tem o mesmo objetivo lá. Então, é bem fácil a comunicação, a recepção, é bem fácil. O pessoal sempre se ajuda, o próximo sempre se ajuda. Apesar de serem inúmeras culturas, né? Mais de 140 países participando. Então, diversas línguas, mas apesar disso a comunicação era muito fácil, todo mundo estava lá para querer se entender, todo mundo se ajudando. Foi muito legal, muito positivo. E quais seriam os momentos desse evento que vocês gostariam de destacar? Eu acho que os momentos que dá para destacar bastante é quando tu chega lá, como já foi dito, que tu é muito bem recepcionado. E todo mundo tenta te ajudar, querendo saber se tu precisa de ajuda, onde você mora. E o momento que tu conversas com culturas diferentes, tu descobre coisas que tu não imaginava, que tu achava que era igual aqui, mas que lá é totalmente diferente, em outros países. Eu acho que não é um momento em si, mas a integração como um todo, o evento inteiro, é muito interessante, porque tu está em contato, em 10 dias tu entra em contato com o mundo inteiro, e tu aprende sobre culturas do mundo inteiro, e convive com pessoas extremamente diferentes, mas que apesar de serem extremamente diferentes, são humanas que nem tu. Isso encanta muito, descobrir que apesar de todas as diferenças, todo mundo é igual. Qual foi a cultura que mais encantou? Para mim, me chamou bastante atenção a cultura japonesa, porque eles têm uns hábitos que é muito diferente daqui. Por exemplo, a separação do lixo é totalmente diferente. Nós aqui temos orgânico e seco, a separação do lixo lá, eles separam a garrafa, a tampa da garrafa, o papelão, saco plástico, é totalmente diferente. Muito bem detalhado, a gente tinha, acho que, porque nós recebíamos a comida, então os restos que sobravam, a gente tinha que destinar para o lixo. E nós tínhamos, acredito que uns seis ou sete tipos de lixo para ficar separando, assim, como ele falou, a garrafa, a tampa da garrafa, um tipo de plástico que é um pouco diferente, já vai no outro, eles são bem cuidadosos quanto a isso. E vocês já vinham participar de algum outro tipo de evento? Dessa grandiosidade, não. A gente participou já de jambores nacionais, no Rio de Janeiro, em 2012, e agora em janeiro deste ano, em Natal. Mas são jambores nacionais, então participam em torno de 5 mil escoteiros. Esse evento não, foi bem diferente, é um jambore do mundo inteiro, então participaram mais de 30 mil. E qual seria a importância daí desse evento para o grupo de escoteiros? Eu acredito que para o grupo Tupinambás, aqui em Irachinha, a gente vai poder trazer muita, através das experiências, a gente vai poder trazer muito conhecimento para eles, compartilhar desde canções, atividades, brincadeiras, compartilhar também essa questão, por exemplo, do lixo, da organização deles, que é extremamente cuidadosa e eles colocam muita atenção para isso, né? Eles são muito respeitosos também. Então eu acredito que tudo que a gente viveu lá pode se tornar um aprendizado que a gente vai poder compartilhar com o resto do grupo aqui. Sem contar que isso, pelo menos para mim, em 2011 também houve um jambore mundial que foi na Suécia, e isso é um incentivo para os próximos jovens que querem ir para o jambore, porque eles veem como é diferente, é legal, vale a pena ir. E a gente teve essa oportunidade e isso acaba incentivando os outros a ir também. E quais são os projetos futuros para o grupo de vocês, escoteiros? Bom, em relação ao jambore, eu acho que a gente acabou de voltar, mas já está pensando em ir para o próximo, que vai ser em 2019, na América do Norte, organizado pelo Canadá, Estados Unidos e México. Também o nosso grupo, com o incentivo do governo, e a gente organizou em 2013 um acampamento também chamado jambore cultural, que eu acho que isso também serve como incentivo para o grupo, para eles cada vez ampliar esse nosso acampamento que a gente organiza. Aqui em Erechim. Aqui em Erechim. Falando um pouquinho mais do Japão, o que vocês encontraram lá em termos de estrutura, de organização, que vocês queiram destacar? Além da separação do lixo, essas coisas. O que me chamou bastante atenção lá é que o povo é muito educado. Mesmo tu não conhecendo, a questão de tu, quando vai pagar alguma coisa, tu põe o dinheiro na mesa, eles conferem, contam tudo certinho e te devolvem o troco exatamente certo. Eles são muito educados. Por exemplo, quando tu vai pedir, talvez tu vai tomar uma água, alguma coisa assim, eles não têm. Eles pedem desculpa, parece que eles ficam mal assim por eles não poderem te dar o que tu pede. Apesar de o Japão ser um país que tem a língua exclusivamente japonesa, são raridades que tu encontra que sabem falar inglês, por exemplo. Então a comunicação lá no país era muito complicada. E apesar disso, em qualquer restaurante, em qualquer loja que a gente entrava, o pessoal estava sempre muito disposto a fazer com que a gente entendesse eles e com que eles entendessem a gente. Então eles se esforçam muito para fazer com que a gente se sinta bem lá. Outra coisa que chama a atenção da organização deles, por exemplo, as faixas de segurança. Eu acho que tem sinaleira para pedestre, né? Então eu acho que, se não me engano, são dois minutos que a sinaleira fica fechada e ninguém passa lá, independente se tiver carro ou não. Ninguém passa, todo mundo espera, respeita. E assim que o sinal fica verde, os pedestres andam. Falando no nosso município, como vocês aveliam o escotismo? Eu acho que Erechim é uma cidade que valoriza o movimento escoteiro e ele está muito ativo aqui há muito tempo. Já tiveram outros grupos antes da gente. Atualmente agora tem o Itupinambás e o Acauã. O Itupinambás é o grupo mais antigo em atividade, há mais de 60 anos. Eu acho que é excelente aqui na cidade. A gente está sempre procurando incentivar mais. Se são jovens que todos os fins de semana estão indo até a nossa sede procurar para entrar no grupo também. Eu acredito que é extremamente positivo. Aqui na nossa região, muita gente, como a Laja disse, quer entrar para o grupo. Tanto que tem fila de espera. E com o tempo, as pessoas vêm com os escoteiros, é muito bom, faz muito bem para a cidade, para o município. E estão tentando sempre incentivar de várias formas o movimento, a nossa sede, várias pessoas tentam nos ajudar. Qual seria o maior legado que o escotismo deixa para quem participa desses eventos? Olha, eu acho que as experiências são únicas para quem participa do movimento escoteiro e quem está fora dele. Eu acho que quem está no movimento tem oportunidades infinitas que não teria se não fizesse parte. E te torna um jovem sem perceber quando eu entro no movimento e depois, por exemplo, faz 10 anos que eu participo. E eu não percebo a cada coisa que eu faço, como aquilo está me transformando. Mas analisando quem eu era, quando eu comecei no movimento e quem eu sou agora, eu acho que o escotismo me transformou, me tornou uma pessoa muito melhor. Especialmente para mim mesma, para a minha família, para o meu círculo de amizades e para o mundo. Aos poucos a gente percebe que faz uma grande diferença. E eu acho muito importante que nos escoteiros, a relação que tu tem com as pessoas que tu não conhece, é como se tu conhecesse há muito tempo. As amizades que tu faz lá, é uma amizade que tu vai guardar para a vida inteira. E tu sempre, tu sabe que lá dentro, se tu precisar de alguma coisa, alguém sempre está disposto para te ajudar. Sempre. Em relação a isso, a gente pode destacar a experiência que a gente teve nesse jamborim no Japão. Que a nossa patrulha, que são os pequenos grupos formados, tinham pessoas aqui de Erechim, de Porto Alegre e de Bento Gonçalves. E no segundo dia já parecia que a gente se conhecia há uns 15 anos, a vida inteira. Porque foi uma amizade muito forte que se construiu baseada nos princípios escoteiros, de amizade, de querer se ajudar, de companheirismo, de alegria. Então foi muito legal. Acho que o escotismo é um caminho para amizades verdadeiras e ótimas que te auxiliam para a vida inteira. E só foram vocês aqui de Erechim ou foram mais alguém que acompanhou? Daqui de Erechim, da região norte, fomos eu, o Gustavo, o Vinícius, a Carol e o chefe Hebraíra Buquerque. Todos representantes do Tupinambás. E foi algum do outro grupo de escoteiro? Não, do Acáua, infelizmente o pessoal não foi. O Câmara Entrevista faz um rápido intervalo. Nós já voltamos. O que é a política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou sociedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V, antes de Cristo, teve o seu apogeu. A palavra democracia tem origem no grego temos, povo, kratos, governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias, todas as segundas-feiras, às 19h. Pela TV Câmara, através do canal 16 da NET. Pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br Ou pelo telefone 2107-7100. O Câmara Entrevista está de volta e o assunto de hoje é o Jamborim Mundial. Está conversando conosco a escoteira Laura e o escoteiro Gustavo. Bom, para falar um pouquinho, como era a rotina de vocês lá? Bom, todos os dias a gente levantava às 5 da manhã o responsável por ir buscar a comida. Tinha uma central em cada subcampo lá. Então, cada escoteiro saía do subcampo, ia até essa central com um cartãozinho. Retirava a comida do dia para o café da manhã e para o almoço. E retornava para o subcampo. Então, quando chegava lá em torno das 6 da manhã, acordava todos os companheiros da patrulha. E aí a gente começava a preparar o café e separar as questões do almoço. Os dias que tinha atividade externa, a gente fazia os kits e se direcionava para pegar o ônibus para sair do campo. E os dias que as atividades eram no campo, a gente ficava por ali mesmo. A gente também tinha que pegar a janta, que era mais ou menos nesse mesmo horário, às 5 da noite, 5 da tarde. A gente ia lá, pegava a janta e a gente fazia. E nós tínhamos que fazer a janta, lavar a louça para deixar limpa para o outro dia, para a gente pegar o café da manhã e poder fazer o café. As atividades, como eu disse, tinham as externas. Então, a gente visitou Hiroshima. Nós fizemos uma atividade em algumas praias lá do Japão. As atividades internas. Então, a gente tinha separado por módulos. Tinha os módulos da ciência, que a gente conheceu todo o processo da fabricação do Yakult. A gente visitou um stand da Canon. Tinha também apresentando a Toyota. E tinha também, então, os módulos de desenvolvimento humano, por exemplo. Discussão sobre opção sexual, discussão sobre alcoolismo. Em relação às atividades, há algum tipo de separação entre homens e mulheres? Então, alguns países têm essa separação, até mesmo dentro do grupo escoteiro, né? Mas na atividade em si, pelas pessoas que a gente pode observar perto da gente, funciona da mesma forma como no Brasil. Separados, na verdade, entre homens e mulheres na hora de dormir, nas barracas, né? E nos banheiros. Fora isso, a integração é sempre de todo mundo junto. E qual o nível de escoteiro do Brasil em relação aos outros países? Eu acho que não é um nível tão diferente. Apesar das culturas, que isso influencia muito nas atividades que a gente realiza ou que eles realizam, é diferente. Mas o nível não é tão diferente dos outros. Apesar da... Às vezes a gente encontra o subcampo, que é onde a gente fica no Giamuri. Às vezes ele não é... Eu acho mais importante ressaltar a limpeza. Os subcampos que eu visitei lá no Giamuri, os brasileiros não eram um subcampo limpo, bem organizado, talvez. Os dos outros países, alguns, eram extremamente organizados. Com as mesas limpas, com a separação da comida. Eu acho que eu... A diferença que mais me chamou a atenção foi, talvez, a organização dentro dos subcampos. Eu acho que em relação a isso também, o movimento escoteiro é um pouco diferente em cada um dos países, né? E apesar disso, todo mundo se entendia do mesmo jeito. Mas eu acho que o Brasil é um pouco mais divertido, assim. Então o pessoal estava lá para se divertir, para fazer amizades, para conversar mais. Então foi muito caloroso, porque nós não conhecíamos todos os brasileiros que estavam lá. Acho que eram 700 brasileiros que participaram. Então a gente encontrava, andando pelo campo, escoteiros, por exemplo, de Santa Catarina, Curitiba, São Paulo. Mas todo mundo brasileiro do mesmo jeito, faceiro, divertido, querendo aproveitar ao máximo. Qual era a reação dos outros países a descobrir como que vocês eram escoteiros? Era uma reação positiva, negativa? É. Vocês são do Brasil? Ah, que legal! Todo mundo gostava, se sentia bem em conversar. Eles ressaltavam bastante sobre o futebol. Eles falavam bastante sobre o 7x1. Na Copa do Mundo. Falavam também do samba. Mas pelo que eu me surpreendi bastante, porque eu achava que por nós sermos brasileiros, talvez os outros não iriam gostar. Mas a maioria dizia, oh, legal! E pedia como é que era. O pessoal realmente, que nem ela falou, gostava. Se surpreendia quando a gente falava que nós era... Todo mundo ficava muito interessado em saber sobre o país. Até porque os estrangeiros, a maioria deles, quando se fala em Brasil, pensa em Rio de Janeiro, em carnaval, em samba. E eles pediam, ah, de que parte do Brasil vocês são? Olha, nós somos do sul. Ah, do sul? E como é que é lá? Como é que está o clima agora, nessa época do ano? E tem praia lá na cidade de vocês? Tem carnaval? Como é que é? É diferente do resto do país? Todo mundo era muito interessado em saber. Então foi muito legal a gente poder compartilhar isso. E qual seria o tipo de investimento diferente que vocês viram por lá? A gente viu diferente, por exemplo, os escuteiros, eles usavam o quilte, que nós usamos uma bermuda, por exemplo. Eles usavam o quilte e a vestimenta em cima normal. Na Escócia. Na Escócia, os escoceses. Tem o pessoal da Arábia Saudita, que usava... As mulheres todas não podiam descobrir o corpo. Então, apesar do calor lá ficar em torno de 30 a 40 graus todos os dias, das 6 às 8 da manhã, as mulheres usavam o véu no rosto, usavam camisetas de manga comprida, calça, não podiam nem mostrar os pés. Então, foi surpreendente, sabe? Uma coisa que a gente vê que não veria se não participasse de eventos como esse. E é legal de perceber como as pessoas respeitam a cultura e seguem, sabe? Que é muito diferente do que a gente vive aqui. E qual seria a diferença entre o jamborim mundial e o nacional? Bom, o jamborim mundial é um evento para o mundo inteiro. E os nacionais são realizados em cada país. Apesar disso, escoteiros estrangeiros que desejarem participar dos jambores nacionais podem. Só que é uma minoria, são poucos. Por exemplo, em Natal, início desse ano, estiveram presentes 5 mil escoteiros, mais ou menos. E visitaram o evento Escoteiros dos Estados Unidos, do estado de Utah. Acho que tinha 3 escoteiros de lá. Tinham 5 escoteiros do Chile e 2 de Portugal, se não me engano. Então, no jamborim nacional, as atividades são muito parecidas. Todo jamborim tem estrutura parecida dos módulos de atividade. Ciência, desenvolvimento humano, aventura, obstáculos. É praticamente a mesma coisa. Entretanto, é em proporções menores, né? E mais relacionado à cultura do país mesmo. Qual a estrutura do jamborim no Japão? Bom, é excelente. Resumindo, a gente chegou lá, então, cada patrulha recebia uma caixa com um kit de todos os mantimentos de cozinha e um cartãozinho para retirar a alimentação de todos os dias. Então, dentro desse kit tinham panelas, tinha fogareiro, tinha os bancos, mesas e todos os dias, então, a gente retirava a comida. Que tipo de comida? A gente comeu muito pão lá, muito pão, porque a comida era a mais pronta possível, né? Porque nós não tínhamos muito tempo para as refeições. O arroz, arroz japonês. A gente comeu pouca carne, quase nunca tinha carne. A salada era uma massa fria, na verdade. E frutas era banana e laranja intercalado cada um dos dias. Em relação aos banheiros. Era banheiro químico, mas apesar disso, muito limpo. O pessoal era muito organizado. Tem os staffs, então, que são os jovens de, a partir de 21 anos, que vão a trabalho voluntário para esse evento. Tinha uma equipe responsável por limpar os banheiros. Mas era tudo muito bem cuidado, tudo muito limpo. Então, não teve problema nenhum em relação a isso. Em relação ao cuidar dos médicos. Tinha a central do hospital, lá do evento mesmo, para casos um pouco mais sérios. E tinha, cada país tinha seu contingente em uma barraquinha lá. Então, assim, cada barraquinha tinha o médico, tinha a central da UEB, que é a União dos Escoteiros, aqui do Brasil. Então, teve um dia, por exemplo, que eu machuquei o meu pé. E eu cheguei lá, fiquei na fila esperando uns minutinhos. E aí, o médico me chamou e pediu para ver como é que eu estava. Então, foi excelente. Cada país cuidava de casos mais fáceis. E aí, tinha o hospital para complicações um pouco maiores. E quem pode participar do jamborê? Vamos supor, assim, começou faz seis meses no escotismo. Já pode participar? Então, os escoteiros que participam são a partir de 15 anos no evento. Pode se inscrever a partir dessa idade. E é indicado que se tenha uma estrada já caminhada no movimento escoteiro. Porque como é um evento muito grande, que quem não está acostumado com questão de acampamento, de dormir em barraca, de ter que acordar cedo e de não dormir muito bem, né? Então, quem não está muito acostumado com isso, leva um pouco de susto, assim. Mas é a partir de 15 anos que pode participar do evento. Quem tiver com vontade, vale a pena. Em relação aos custos, vocês bancaram os custos de vocês para ir para lá. Quem quer ir? Como seriam os custos de ser um escoteiro? Bom, a gente, no nosso grupo, a gente paga todo mês uma certa quantia para manter. E nós sentem que comprar o nosso uniforme, no nosso grupo. E, como eu já falei, a gente realiza muitas atividades para arrecadar dinheiro. A gente participa, por exemplo, da festa unida da RBS. A gente vende pizza, rifa, a gente faz para arrecadar dinheiro. E, talvez, fazer uma viagem como essa não é algo tão impossível se tu realmente quer. A gente começou a se programar uns dois anos, três anos antes para poder fazer essa viagem. A gente fez... Eu lembro que a gente fez rifas, a gente fez essas vendas de pizza. Mas é tudo uma questão de organização. Se tu não se organizar, assim, ah, tu tem que... vou ir. Tu não consegue. Tanto que as inscrições são realizadas, no mínimo, com um ano de antecedência. Porque elas pagam todo o enxoval que a gente ganha. Paga a inscrição lá no Jambore, lá no Japão, para eles poderem ter dinheiro para comprar isso tudo. Para comprar material de cozinha, essas coisas. Eu acho que o movimento escoteiro, apesar dos custos, porque como o trabalho de todos os adultos que estão dentro do movimento é voluntário. Então, o jovem que participa tem que bancar a questão da mensalidade do grupo, a questão dos uniformes. Então, apesar disso, o movimento escoteiro é muito acessível para quem tem vontade de participar nele. Eu acho que qualquer pessoa que tiver interesse pode estar lá dentro. E todas as oportunidades vão se abrir. Estamos nos momentos finais do nosso programa. Eu queria abrir esse espaço para vocês convidarem o pessoal que está nos assistindo a ser escoteiro. Vocês podem participar, deixar o telefone. Bom, então, as nossas atividades do grupo escoteiro Tupinambá são realizadas no viaduto Rubem Berta, embaixo do viaduto. A gente se encontra lá todos os sábados, das 14 horas às 17 horas. E estão todos convidados a nos visitar. Sempre vocês podem ir, que a gente vai estar recebendo vocês. E a gente se encontra lá. A gente se encontra lá. O Câmara Entrevista fica por aqui. Eu agradeço a presença de vocês no nosso programa. Continue nos acompanhando no canal 16 da NET ou pelo YouTube TV Câmara. Boa noite.